E vamos lá então em criar o Perebinha Júnior, pra quem não tá ligado, o lendário Pereba era o pior jogador do mundo, o mais feio do universo e ele se tornou um cracaço. Agora será que o filho dele vai seguir o mesmo caminho? O objetivo sempre é deixar o Perebinha Júnior sendo o cara mais desengonçado, que no futuro vai mostrar que tem sim um grande futebol. E olha como ele corre, totalmente desajeitado. Dá uma ligada que ele vai começar no pior time do mundo, o Ibis. A gente já fez o modo carreira, infelizmente não conseguimos subir tanto aqui no FIFA 23 e acabamos demitidos. Mas agora no rumo de jogador, bora ver se o Perebinha Júnior vai deslanchar por aqui e no futuro vai jogar em outros grandes clubes. Certo, pessoal, podem chegar. Vocês perceberam que tem gente nova por aqui. Hoje eles começam a jornada rumo à equipe titular. Agora esse caminho pode ser longo. Vamos dar as boas-vindas, tá bom? Maravilha. Mano, é sacanagem, né? O Perebinha tá muito baixo, velho. Vamos dar um pouquinho mais de altura pra ele. Se liga como ele ficou com o uniforme do Ibis, mano. Tá no estilo. O cara tá na vibe. Olha, nada melhor do que colocar esse cabelo que era o que o pai dele usava demais, né? O moicano gigantão. Temos, no momento, 63 de chute longo e 73 de força do chute. Vamos treinar forte pra gente conseguir simular depois os treinamentos com a nota máxima e ele evoluir o quanto antes. Olha como o Perebinha Júnior tá acima do peso, velho. Ele tá muito gordinho, mano. Na boa, o pai dele era magrelaço. O Perebinha Júnior tá gordão. E limpamos pra fazer mais uma jogadaça. Opa, ele tem habilidade. Bora, Perebinha Júnior. Agora com marcação. Limpou, olhou, bateu e dentro. Boa, moleque. Vai, já limpa. Limpou o goleiro e o zagueiro. Fiz errado, vai. Vamos agora, tranquilo. Zagueiro tira. A gente tá com nível alto, hein? Limpou mais uma, mais milão. Boa, espetacular nota. Ah, moleque. Excelente. Chegamos ao nível 2. E se liga, a gente ganha 6 pontos de habilidade. E daqui a pouco a gente vai começar a distribuir. Super chute na rede. Tranquilo. Vamos pra mais um treinamento. Agora tem um goleiro ali. E eu peguei mal pra caraca, né, velho. Pelo amor de Deus. Vamos de novo. Aê, velho. Na gaveta. Agora com marcação. Vem quente. E vamos perder essa bola. Caraca. Vamos, vamos. Super chute. Caprichou. Mandou. Na rede. Acertamos mais um alvo. E vem garoto, vem garoto. Capricha ali. E goleiro também engole. E a gente vai conseguir, vai. Último super chute na trave. Mas conseguimos pontuação B, vai. Bateu na trave de CAA. Mas tá bom, né? Melhor que nada. Vou treinar agora uma de bola de cobertura. Pra gente melhorar o nosso passe. Caprichar pra nota A. Vem bola lançada aí pro nosso centro. Avanti. Aê, velho. 1.800 pontos. Mais uma cavada. Ih, vacilou a defesa adversária. Mais um gol. Caprichamos certo, hein, mano. Em todas. Tem mais o terceiro chute. Só foi elogiar. Porçamos o passe. Tem mais opção ali na outra ponta. Eu vou abrir com o cara, hein. Vamos fazer a jogada. Pode cruzar. Vamos fazer diferente, ó. Pra meter esse golaço. O goleirão trabalhou, hein. Mas ainda tá tranquilo. Tem mais chutes e a gente tem muito tempo pra chegar ao nível A. Perdi a cara a cara, velho. Aí arrebenta, né. Mais uma bola. Rola pra trás. Caraca, mano. Já acabou, né. A hora que eu toquei pra trás, perdi o lance. Vamos esse. Cara a cara de novo. Perdi mais um gol, velho. Tem que fazer. Forcei. Forcei. Nível B, velho. Não acredito. Pernambucano. E olha só como tá. Quem não assistiu o início daquele modo carreira de treinador, tá ligado que esse pet que a gente tá jogando é o Fifax e tem todos os campeonatos estaduais, velho. Além de todas as competições sul-americana, libertadores e tudo mais. Olha como tá a nossa situação. Só ajustar o nível do jogo. Depois, como a gente sempre faz, vamos jogar no Ultimate. O nível mais difícil de todos. E tá aí o Perebinha Júnior entrando com a número 9. O objetivo principal é ter uma nota 7. Ó, moleque já desarmou, hein, velho. E vamos sair. Só bora. Já vem de lançamento. Passou ali o Everton Bala. Tô contigo, Bala. Rola, cara. Ele foi fominha. Perebinha Júnior reencosta. Vamos pedir essa bola. Já tocou de prima. Errei o passe. Mais uma chance. Pede de novo. Bora, Perebinha Júnior. Abre o jogo. Boa, garoto. Boa, garoto. Pede essa na área, no chão. Isso. Não adianta mandar por cima, não, velho. Tem que ser no chão. Tem escanteio pro Retro. A gente tá ligado no lance. Olha só o nosso goleirão. Duas vezes salvou. Ih, deu ruim, ó. Chegou de frente. Gol do Retro, velho. 1x0 pros caras. Eu sei, né? Quando a gente assinou aí com o Ibis, seria dolorido esse início. Mas bora, né, velho? Bora fazer dias melhores pro time. Vamos pedir ela na esquerda. Já pra dominar, tocar de primeira. Acompanha o lance. Recebe mal, né, velho? No contrapé. A gente já tinha passado da linha da bola. Difusão deu lateral. Já cobrado. Boa, Perebinha. Aí, time, trabalha. Vai. Acredita. Perebinha Júnior. Olha o passe do Perebinha Júnior. Com assistência, bebê. É gol do Ibis. Perebinha Júnior, moleque. Ele é responsável pela jogada. A gente iniciou ali na batida do Latera. Acompanhamos. E não fomos fominhas. O nosso camisa 16 estava livre. Tinha que ser o passe nele. Dá pra tentar uma virada, mas tem que secar bastante aí o time no retrô. Que tá chegando na maior facilidade do mundo. Ó, pedi bola aqui, ó. Apareci na malandragem pra gente não perder a posse. Bora que a gente tem que ter 7.5 ali, que é o primeiro objetivo. E vai ter, mano. Nesse contra-ataque, se o maluco caprichar, tocar, na boa pro Perebinha Júnior. Linda bola. Domina, bate pro gol. O goleirão defende. Seria virada com duas assistências do Perebinha Júnior. Tá maneiro, véi. Aí no início não dá, né? Vamos pedir no chão. Isso. Tranquilo. Olha pra área. Perebinha Júnior levantou. Vai mais uma. Olha aí a sobra. É gol do Ibis. Ibisão da massa vira o jogo. 2x1, moleque. Eu falei que era possível. E aí, é claro, mano. A gente vai jogar no Ultimate ainda. Calma que é só o início. Só testando aí o Perebinha Júnior. Que já começou bem demais. O Perebinha é um jogador muito baixo, mano. Deve ter 1,30m ali. O tamanho de uma criança. Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente aumenta a altura dele um pouquinho. Mas a gente vai manter ele baixo. Como era o pai do cara, né, véi. Pra não ser diferenciado do que as origens. Bota lá dentro mais uma. 3x1. Só falta o do Perebinha Júnior. A gente tá participando bem. Mas sabendo também, né, que é o retrô. Vai ter adversários difíceis. E a gente vai colocar no Ultimate. Provavelmente no segundo ou já no terceiro jogo. Pegou, hein. Só manda. Hum, pedi a bola errado, véi. Tava marcado pedir ali na fogueira. Vai ter mais uma chance. Perebinha Júnior desarmado. A gente tá pegando, perdendo pontuação, véi. Tem que ter o 7,5 ali. Rifou a bola no bicão. Vai dar bom? Não deu, não. Rodrigo Fumaça. Olha aí, o Breno bateu em cima. E, cara, vai, time. Reage pro contra-ataque. Manda, manda, véi. Tô sozinho, solitário, goleirão. Tá acabando a partida. O Perebinha Júnior vem disparando. Pediu essa. Tá marcado, então toca. Já pede de novo. Acelera a Perebinha Júnior. Posição legal. Vamos arriscar pro gol. Eu tava impedido. Ah, mano. O retrô vai tentar o segundo gol. Não deu bom pra eles. Ainda tem mais um ataque? Vai ter sim, hein. Perebinha Júnior no lançamento na qualidade do garoto. Já mete ele bola e vem acompanhando aí na meiuca. Bora, Perebinha Júnior. Tem habilidade? Tem. Não. Não tem. Não tem. Melhor rolar a curta. Vamos evoluir essa parada. Passei. Recebeu. Olha o Perebinha Júnior cruzamento na bagunça. A defesa do retrô tira. Vai terminar o jogo, hein. Vamos ver quanto de acréscimo. Dois minutos de acréscimo, mas tem Ibis. Ibisão da massa. Perebinha acompanhando a jogada. Pediu tabelinha. É isso aí. Recebe de novo. É isso aí. Vai encarar. E boa, boa, boa. Capricha. Bati pro gol. E o rebote. Fim de papo. Superamos as expectativas aí no primeiro jogo. A gente teve uma nota acima do 7,5. E, cara, demos assistência, né. Finalizamos esse último lance ali e o moleque só vai evoluindo. É feio. É mais feio que eu. Mas o futebol, velho, é assim mesmo. Já viu o Ronaldinho Gaúcho? Feio pra caramba, mano. E é o craque ou não é? O bruxo ou não é? 7,8. Boa, moleque. Uma assistência e uma finalização certa. Já subimos aí na expectativa do treinador, mas seguimos como reserva do Ibis. Treinamentos da semana, vamos seguir com o nosso esquema nível A ali, B e C. Eu vou dizer a verdade. A gente vai ter que evoluir essa parada aí pra treinar melhor depois os três objetivos, os três treinamentos nível A, né. Temos várias coisas pra comprar. Quem joga aí o FIFA tá ligado. E eu vou de início focar nas habilidades, né. Coisas aqui que melhoram o nosso overall. Como ainda não temos grana, só 750 euros. O foco é juntar dinheiro pra evoluir lá depois. Aqui vamos usar os nossos 12 pontos. E eu vou focar inicialmente, é claro, cara, velocidade e finalização. Até que ele tá chutando bem, mas eu quero que o moleque seja rápido. Então bora investir bastante aqui os nossos pontos. E de quebra, cara, praticamente fechar tudo por aqui. Precisamos de mais dois pra chegar nesse último aqui, que é o Arquetipo Guepardo. Que é simplesmente o Velocista Máximo. Faltamos sete então. Cinco com ele, mais esses dois aqui na velocidade de pique. É o seguinte, mano. Eu quero saber se vocês querem ou não a continuação dessa série. Se vocês derem muito like, se esse vídeo bater 1500 likes em 24 horas. Eu trago na sequência o segundo episódio. E aí sim, mano. A gente deslancha com vários jogos por vídeo. E vamos evoluir, moleque. Vamos deixar ele um pouquinho mais alto. Ou a gente deixa nessa altura. Aproveita e já deixa aqui embaixo o que vocês querem que a gente faça com o Perebinha Júnior. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.